Fala pessoal, Carlos do Mundo GPS na área novamente e eu tô passando aqui ó pra falar pra você que quer ganhar um GPS aí Venha participar da campanha do Jogo da Barba 2021, na descrição do vídeo aí vai estar os dados da entidade desse ano Que é lá de Vilena, Rondônia, Santa Tereza da Lamarta, os dados de depósito direto da instituição vão estar na descrição Você faça o seu depósito, você manda pra mim aí pelo WhatsApp, vai aparecer o telefone aí pra você, tá? Você me manda o comprovante pelo WhatsApp, já com os seus dados completos, nome, endereço, com nome da rua, número, bairro, CEP, cidade, tudo certinho E me informando de qual canal que você tá participando do Jogo da Barba Vai ser gerado um código de participação do sorteio pra você e você pode estar ganhando um aparelho aí pra estar rodando pelos melhores caminhos Recado dado pessoal, Mundo GPS, será um prazer ter você em nosso caminho Vem pra cá, juntos somos mais fortes! Oi gente, bom dia! Bom dia! Já é quase boa tarde já Olha o que eu achei aqui Eu vou pregar aqui agora Ó Adesivo do Rock Rocha, vamos pregar aqui agora Gente Tô aqui na cidade de Primavera do Leste Essa cidade maravilhosa Que aqui é muito bonita essa cidade Cheguei ontem de noite Aqui Saí de casa, né, ontem de noite Pra gente dormir, é pra mim dormir aqui pra poder pegar fila logo cedo Aí saí de casa ali, tudo beleza No meio da estrada a iluminação da carreta deu PT Mas eu acabei de chegar Acabei de chegar aqui em Primavera Passei na frente dos Botas ontem, chegando aqui em Primavera Só vi que ele só notou a placa Com certeza vai chegar uma multa aí Por causa da carreta sem iluminação Ela Entrou em curto E o O eletricista tá ali mexendo Aí O Fabrício mora aqui, né Em Primavera De um grito nele Me arruma um eletricista bom Ele falou, vamos ali Aí dormir no posto Aldo aqui de Primavera Vou virar pra frente Ó Aqui é a oficina deles Né E daí eles tão ali mexendo Vamos lá Já desceu o fio Já Já Emendou Desemendou Parece que agora tão Achando ali o curto da carreta Eu achei que podia ser fusível, né Geralmente também quando queima Pode ser Quando dá esses piti ali Pode ser fusível Mas não era não Era curto na carreta mesmo E daí Eu vou carregar pra Candeias Bahia, né Tão voltando pra Bahia Daqui Eu já vou sair por Goiás Nem falei ainda pro Ai Pro Valber Nem falei pro Valber ainda Que eu tô indo Pra Candeias E a rota vai ser aqui Porque de casa aqui De Rondonópolis aqui Dá 140 km E se eu voltar É 140 km Voltando Então aqui já é rota pra sair Sai pelo Goiás ali Entendeu Aí o Agrinaldo Né Que é Agnaldo Me passou uma rota Pra sair lá em Lên Lên é Luiz Eduardo Magalhães Então a gente vai fazer Então a gente vai fazer Essa rota Mas aí o meu agendamento É pra hoje E é É ordem de chegada Então quer dizer O povo de amanhã Se tiver na fila lá Eu já levei Biscueta, né Já fiquei pra trás Mas eu tenho hoje Pra chegar na fila Nem que nós carrega amanhã Mas eu estando lá Hoje tá bom E os meninos Estão resolvendo aqui Vamos lá Aqui, Roque Ó Nós vamos arrumar Um lugarzinho especial Pra apanhar seu adesivo Viu? Deixa eu ver Onde é que eu vou colocar Acho que tá errado aqui Viu? Daqui assim Daqui pra lá De lá pra cá Acho que é assim, né Vou colocar perto Da minha coruja aqui Viu? Pronto, Roque Aí, ó Roque Rocha Celebridade do YouTube Legal Viu? Aqui, ó Bora ali agora Olha só como é que tá Os promados Já tá tudo sujo Peguei uma terra ali Sujou tudo Nada que uma aguinha Não ajeita Aqui eu tava olhando ela, ó Depois que lavou Apareceu, ó Tá arrancando a tinta Tá vendo, ó Vamos ver Pra pintar ela Pra ficar filé Ó Eu mostrei pra vocês Meu corujão, né Gente, o Esse aqui É... Vou levar um óleo refinado Vamos carregar aqui na Cargill E ele não vai simbologir Então vou trocar a minha plaquinha Vou pôr aqui bem pertinho Pôr aqui no meio Pronto Aí vou colocar ela no meio Já que ela não vai simbologia, né Então Vamos deixar ela assim Não, não vou colocar É, vou deixar ela aí Vamos ver o serviço Aqui, ó Abri pra secar Né Porque tinha água Deixar ela secar um pouco aí Olha lá Já tá iluminando O que que era? O que que era o negócio aí? Eu tava um curto Eu tava trabalhando Aí eu comprei Mas se eu mesmo usar Não sei não Vamos apresentar o povo aqui Você carrega alguma coisa com o zinho? Não Eu acho que é só de lavagem mesmo O que que é isso aí? Eles vêm agora A emenda Não faz a emenda Eles só pegam prensa Aí fica isolando Aí é só a prensa Ah, eles não fazem a emenda Tipo com Eles só vêm com alicate E prensa Aqui, ó Essa azulzinha, né Tira uma aí pra gente ver Tira a outra Tá vendo que é o contato até aqui, ó E é original isso aí, né? É Original, mas não vale nada Eu ranquei quase com os pés E eu levei uma multinha ontem Passei na frente dos botas ali Eles estavam bem no cantinho assim, ó Só olhou e olha no celular Falei, aí eu fui Meti a mão no bolso Sem querer Parou? Parou não Mas multa pela placa, né? Não precisa mais parar Não, mas geralmente eles estão parando Esse dia Esse dia eu fui E era umas seis e pouco da noite Trocar Aonde? Lá? E eu passei Se vinham os carros atrás de mim Falei, vou ficar bem quietinho Eu vou passar Vou ver se cola, né? Pensei de entrar naquela empresa de frente ali Na Pioneer É, Pioneer? Aí eu olhei Falei, não vi placa de carju Falei, nem aí não É um pouquinho mais pra frente Aí peguei e passei Só que eu tinha um encostado assim Na frente E o outro lá dentro Aí eu ainda falei pro Fabrício Falei, Fabrício Eu tô indo na fé E na coragem Na cara dura Ele falou Não, não vai dar nada não Falei, moço Aí eu passei Passei Mas ele ficou olhando Mas não me parou não E eu fui embora bem quietinho Batei o vidro Liguei a luz do Do puteirinho vermelho dentro A luz do caminhão mesmo Que é vermelha E deixei Deixei, passei Mas se ele estiver multado Pela placa Pela placa do cavalo Puxa lá pra pular Minha CNH Aqui dentro Tem um parafuso Que segura a lanterna Ela tá mole É nóis que nós vamos voltar pra Bahia, né? Essa Bahia me chama Eu mal chego em casa Já tenho que voltar pra trás E o Fabrício Com a coca Foi mandar fazer? Acho que ele mandou Foi mandar fabricar Foi mandar fabricar a coca mesmo Quando ele chegar Eu vou falar Ele vai ficar Vai mesmo Ele vai além E buscar Ainda fica Me incomodando Acho que ele foi mandar Fazer a marmita Ah, é verdade Aham Já falei que eu queria A marmita Que daí eu vou lá Pra Cargill Aí eu já quero A marmita Lá na Cargill Antigamente Hoje acho que não tem Mas não tem não Não sei Eu nunca carreguei ali Nem quando era do grão Nunca carreguei ali na Cargill O Fabrício disse que tá espantado Eu abasteço no Aldo hoje Esqueci que aqui era Aldo Também paguei Acabei pagando Ali é Aldo Posto Aldo Acabei pagando O estacionamento Com um ponto No poço Mecânica Goiás Sorrisão de elefante Aí ó Tá vendo? Brinca com o Sr. Fabrício Gente Tira aí os capacetes Já vi um grito na fila também Mas não respondeu ainda não Ó Esse é o meu amigo Fabrício Então que vai me dar as corujas Camisa de coruja Ah Depois Eu vou mostrar As corujas que ele me deu Me deu uma coruja grande Uma coruja filho E mais um monte de gulosema Ele tá igual o Donizete Falei pra ele que ele vai me engordar Tem um amigo lá em São Paulo Que ele faz igual você fez ali Só que daí ele manda a fruta no meio Esse dia ele mandou panetone com chocolate Né? Porque eu falei Esse ontem Falei você quer me engordar? Quer me dar pra comer as coisas? Ponha de fruta Não ponha de chocolate Pois é Era pra cesta ter ficado mais né? Pra quem tava meio corrida Só deu uma improvisada Gente não é uma cestinha qualquer não É a cesta enorme Depois eu vou mostrar Vou abrir e vou mostrar pra vocês Aí ele aqui de primavera Ontem ele que veio me auxiliando Até chegar aqui Aí nós jantou ontem né? Junto Fez uma lasanha Pra me prendar Esse menino aqui Viu? Falei se ele quisesse casar comigo Eu ia casar com ele Fome eu não ia passar Fez uma lasanha Lasanha Gelatina E o manjar Só que esse eu saí de piscina comigo Mas eu vou comer Porque pro jeito eu vou ficar no toco ali na Cargill Vou voltar lá e vou comer Né? Ó a coca pros meninos ali ó Ela vai virar marmita Segura Segura minha marmita Pronto Eu vou almoçar Depois a gente volta Vamos tomar uma coca ó Uma hora depois Oi gente Nós estamos saindo aqui do posto Aldo né? Já mexemos na parte elétrica Agora Já vai pegar o rumo da Cargill ali Senão eu não consigo marcar Vamos ali Parece que agora está tudo certo com a carreta Tudo iluminada Aí a gente vai voltar aqui pra trás Aqui um pouquinho Ó que massa aqui Tá vendo do lado ali ó Essa faixa É... Vermelha aí ó Isso vai até Lá perto da Cargill Se eu não tô enganada Eu vi ontem Pro ciclista Pra quem faz caminhada Esse acostamento aí Que tem aí Essa faixa de pedestre O bicicleteiro e pedestre Fazer o Cooper Caminhada Bem interessante Ó lá em cima Pode olhar longe lá em cima Ó Ela vai acho que até Até lá perto da polícia Da PRF Tá voltando aqui agora Eu acho que eu já tinha que ter caído Lá do outro lado Viu? Ê Você tá doida Mas vamos ver se eu consigo descer Lá embaixo Eu tenho que descer Né? Não é possível? Aí eu volto por aqui Passo ali Abasteço no alto E vamos voltar pra Luí Sentar o corpo Né? Tá longe Eu vou pra uma rota diferente Que eu não conheço Dessa vez eu vou pra rota Que eu não conheço Demorou ali pra poder Mexer Teve que achar Onde é que era o curto Os meninos achou ali Mas Demorou bastante Mas conseguiu arrumar Aí depois a bateria Começou a incomodar Teve que fazer chupeta Ô Cês tão entendendo Não Agora nós tamo aqui Ocelerando duro Como diz o Cuiabana Ali enchei o O puxão do Corujão E Se jogar ali pro lado da Bahia De novo Pra ver se o Natal Nós tá aqui de volta Nem esquentei a bunda em casa Tive que sair Só no Cuiabá Fiquei De segunda À tarde Até sábado Aí sábado Vim pra casa Ontem fiquei Ontem Domingo e ontem Em casa só Que eu fiquei Porque daí eu Domingo eu passei em casa Ontem o caminhão Foi pra Iveco Fazer revisão Peguei ele de tarde E já vim pra cá Cheguei aqui de noite Então eu quase nem fiquei em casa Dois dias só em casa Deu pra resolver nada E já tamo vordando de novo Eu não sei se eu consigo entrar aqui Eu acho que aqui tem uma entrada Eu não sei se pode entrar Se pode passar Fazer isso Ou tem que ir lá em cima Aí eu vou entrar aqui Tem lugar de passar aqui Eu tô achando que é por aqui mesmo Aqui é passagem de algum lugar Eu vou entrar por aqui mesmo Porque é bem por aqui Que eu tenho que ir Que eu vou entrar A Cargill é aquela ali Aquele armazém Que tá ali na frente É o armazém Que tem ali na frente É o que eu tenho que ter ali na frente É o que eu tenho que ter ali na frente Depois de me dar Que eu tenho que ter ali na frente Que eu tenho que ter ali na frente Obrigado.